E nesse terceiro bloco, a gente está aqui direto do Emporio Serra Viva para gravar a entrevista com ele, essa personalidade cordeirense que virou modelo internacional. Keitson Nunes. Keitson, prazer ter você aqui no programa Personalidades. Fico grato pelo convite, muito feliz também e vamos lá. Então, pra quem não sabe ainda da sua história, eu gostaria que você falasse um pouquinho de quanto surgiu a oportunidade de se tornar modelo. Essa oportunidade surgiu numa hora muito importante na minha vida, numa hora que eu precisava também muito e graças a Deus a gente, de ano a ano, a gente vai subir num nível muito legal. E não foi fácil, porque no início você não tinha os recursos necessários para se tornar quem você é hoje. Você contou com a ajuda de alguns amigos, mas o seu primeiro teste, como você falou, foi em Nova Friburgo. Gostaria que você contasse como que aconteceu essa seleção e os contratempos também que ocorreram para você, nesse primeiro momento, ainda não se tornar modelo profissional. Sejou essa oportunidade em Nova Friburgo, com o Marcos Pulga, que é um excelente caça-talento no mundo da moda. É um cara que trabalhou junto com o John Casabranca. E foi onde eu passei na seleção dele e tive uma oportunidade para ir para a Turquia. Só que na época eu não sabia inglês, não sabia nada. Então ele falou, vamos amadurecer essa oportunidade mais para frente. E daí eu esperei essa oportunidade chegar. Só que foi passando mês, mês, mês e mês. E eu fui esfriando, esfriando e fui ver que estava mais longe. Pela classe que eu era antes, social, eu via que eu não podia pagar um curso de inglês, que eu não podia pagar um curso de espanhol. E daí um amigo dele, que também é um ótimo caça-talento, que ele é caça-talento internacional, tem a empresa dele no Peru, me fez o convite de ir para o Peru. E a princípio, como você recebeu esse convite? Você já tinha perdido a esperança de se tornar modelo profissional, de estar fora do país. Essa oportunidade chegou através de uma rede social, que foi fácil para você ir e viajar. Como que foi? Você contou com alguma ajuda? Não, não foi fácil. Não consegui. A ajuda que eu pensava que eu ia ter em fazer uma viagem para o Peru, que quando eu recebia, até então, quando eu recebia a proposta de ir para o Peru, eu logo pensei, pô, vai ser fácil. Vai ser fácil, eu vou para o Peru, vou lá, até que ele falou, quando ele me mandou o convite, era de 15 dias, para ficar no Peru 15 dias, e até então, como tinha passado a política, eu ajudei alguns políticos, ajudei até em troca de trabalhos, eu achei que foi, eu achei que ia ser fácil, ia ser uma, ah, eu vou no político, que eu ajudei, e ele vai me dar essa passagem, só que não foi do jeito que eu imaginei. E você, assim, falou que já tinha, já estava assim, não via mais a possibilidade, porque você falou para mim que quando faltavam apenas dois dias para você participar do Fashion Week lá no Peru, é que surgiu oportunidade, essa ajuda veio. É, faltava dois dias, e eu tive ajuda de amigos particulares, como Perla Bessani, Vitor Sali, Matheus Lucas, e outros aqui de Cordeiros também. Até então, eles foram me ajudando, vai ali, vai aqui, me ajuda com 150 reais, outro me ajuda com 200, e infelizmente, nessa ajuda ali, ajuda aqui, e eu não consegui ajuntar o valor da passagem. E um amigo dos Estados Unidos, me chamou, que é de Cantagal, é cantagalense também, me chamou na rede social também, e falou, e aí, me chamou numa conversa, até então ele não sabia, ele falou, cara, e aí, como é que você está? Eu falei, eu não estou nada bem, estou tendo uma oportunidade, que eu acho que, para mim, seria uma ótima oportunidade, e eu não vou conseguir, não vou conseguir, pelo motivo, pelo motivo de ser, eu acho, quem, de qual família que eu sou, assim, uma família pobre, que, eu tinha isso na cabeça, que ninguém queria ajudar um pobre, e ele foi, me perguntou o que estava vendo, eu falei, que eu precisava, de ajuda, para ir para o Peru, e ele pegou e me falou, me manda o número da sua identidade, que eu vou comprar a sua passagem, legal, e é, então, faltando dois dias, para o Fashion Week, eu fui para o Rio de Janeiro, embarquei, e quando eu embarquei lá, eu não tinha falado, do cara que eu estava indo para o Peru, eu cheguei, quando eu cheguei no Peru, que eu entrei no WhatsApp, e falei com ele, que eu estou aqui no aeroporto, ele, não se lutar, se lutar no Brasil, falei, estou no aeroporto, ele me bate uma selfie, aí, fui, bati a selfie com a passagem, com a minha identidade, ele foi, me buscou, e quando ele me buscou, eu não entrei no apartamento, não fui para o apartamento, até então, ele falou que eu tinha apartamento, que ia ter academia, que ia ter comida, nada, como eu demorei a ir para o Peru, ele foi me apresentando as marcas, ah, isso aqui é um modelo do Rio de Janeiro, e tal, e aí, as pessoas se encantaram, me viram, ah, moreno, os olhos verdes, com cabelo não muito bom, se encantaram, e aí, foi que eu desfilei a Fashion Week, graças a esses amigos particulares. Entendi, é porque ele ficou no seu aguardo, e como você falou muito, em cima da hora, não houve tempo para ele se programar, programar um espaço para você ficar, e como foi viver nessa realidade, sair daqui de Cordeiro, uma cidade do interior, e direto para a capital, lá no Peru, onde você fez um desfile, para grandes marcas na ocasião. Ah, no começo foi bem difícil, porque para mim tudo era novo, eu não sabia posar para uma foto, não sabia como era desfilar, eu tive, no meu segundo dia no Peru, eu fiquei de sete horas da manhã, até dez e meia da noite, aprendendo passarela, aprendendo passarela, ensinando passarela, para não sair errado, e foi uma experiência bem legal, foi uma experiência bem legal, que teve muito medo, e também teve muita esperança, meio controlado, medo por esperança. Entendi, e depois do Fashion Week, surgiram várias oportunidades, lá mesmo no Peru, gostaria que você falasse um pouquinho, como surgiram os seus primeiros trabalhos, quais marcas você fotografou assim, inicialmente? Eu comecei pela Fashion Week, pelas marcas mesmo de ternos, de roupa de banho, eu comecei com essas marcas, e depois, depois de três meses, que eu fiquei bem conhecido, pelo desfile, eu tirei foto para comercial, Nike, Adidas, marca peruana, Clute, fazia também comercial para hotéis, restaurante, cafés, e por aí, foi tanto que... E você chegou assim, em algum momento, em algum ponto, assim, turístico, até mesmo em algum local lá, e foi assim, de cara reconhecido, como você recebe esse feedback deles, em relação a você? Sim, lá, eles levam as pessoas que, 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 saem em revista, em televisão, muito, estrelas, estrelas, então, como a gente ia sair para comer, em um restaurante, sempre tinha uma pessoa, ah, você é um menino, que, que desfilou na passarela, que saiu na viagem, pode tirar uma foto, e tirava, e botava no Facebook, e marcava a gente, então, isso dava um pouco mais de esperança, vendo, a recepção das pessoas com a gente, ainda mais, não sendo do país, então, você sentia que, aquele carinho, aquele, aquele amor ao próximo, então, eu me sinto, assim, como eu, eu tenho um carinho muito enorme pelo Peru, eu tenho vários, fiz várias amizades, eu sempre falo que vou voltar, e sempre que tem, é época de Fashion Week, em abril, e, e, em outubro, quando não tem nada para fazer na Europa, eles me chamam, ah, você está muito ocupado, como está a sua agenda, tem como você vir para cá, porque, estão perguntando de você, e eu tento, ir retornando, internando, pela gratidão, pela oportunidade, que tudo começou lá. Sim, lá, ocorreram seus primeiros trabalhos, e depois você foi direto para Londres, morou em Liverpool, gostaria que você falasse um pouquinho, dessa fase, você ficou três meses em Londres, lógico, você ficou com um visto apenas de turista, como você disse, como foi essa fase? Foi uma fase, assim, para mim, no meu ponto de vista, foi um pouco complicado, como você é modelo, sai de um lugar conhecido, para trocar um, você está praticamente, fazendo tudo de novo, então, eu ficava com medo, eu chorava, eu achava que, as pessoas eram mais com medo do que eu, até conseguir meu primeiro trabalho, aí, depois que eu comecei, a fazer o primeiro trabalho, o segundo e o terceiro, eu fui ficando mais tranquilo, outros países também, se interessavam, a ter os meus trabalhos, e a agência também, me liberava, a ir, a fazer outros trabalhos, então, foi evoluindo, evoluindo, devagarzinho, a língua também, no começo lá, foi o inglês, que eu não sabia, imagina, saiu do espanhol, para o inglês, para o inglês, é muito, então, eu acho, no começo, eu achei o inglês, mais difícil, que o espanhol, mas, depois que eu fui entendendo o inglês, estudando mais o inglês, eu vi que o espanhol, é mais difícil, que o inglês, e aí, a gente foi caminhando, caminhando, e tendo várias oportunidades, e, e ser modelo internacional, acredito que, são inúmeros, você tem inúmeras dificuldades, mas, a questão do reconhecimento, é bem melhor, do que, estar aqui no Brasil, o reconhecimento, é lá, é incrível, você faz um trabalho, e, se você fazer um trabalho, bem feito, já abre a porta, para outros, então, eu buscava mais, o meu foco, era mais trabalho, como você chega, você sempre conhece, um latino, sempre tem um latino lá, e latino, com latino, sempre, ah, vamos em uma festa, vamos fazer isso, ah, não, eu vou, tem outros focos, eu botava, sempre, o meu passado, assim, eu via, eu via, sempre que eu vou fazer um trabalho, para fazer perfeito, eu vejo meu trabalho, pô, de onde eu saí, então, eu tenho que ver, fazer esse trabalho bom, para, para ter outros, então, eu sempre faço isso, eu vejo, de onde eu saí, penso um bocadinho, estudo o trabalho, que eu vou fazer, como eles querem, e, e daí, vai evoluir. Isso é muito legal, porque as pessoas, estão esperando, já, esse alto astral do brasileiro, você não vai chegar num trabalho, assim, de cara fechada, de mau humor, as pessoas já estão aguardando, essa sua, é, o que você mostra, né, essa sua, diversidade, porque o brasileiro, ele está rindo, ele está brincando, ele tem uma beleza diferenciada, então, isso tudo faz diferença, e você não perder a humildade, eu acho que é o mais bonito, assim, do seu trabalho. É, é o que eu te falei antes, né, com o que a gente conversou, você tem que ser o que você é aqui, se você chegar lá, tentando ser outra pessoa, já, os europeus sempre, como é a pessoa, então, eu já vi modelo, chorando, pedindo oportunidade, ah, me dá mais oportunidade, eu vou fazer diferente, eu já vi modelo, é, buscando outro caminho, porque lá também, a vida para outros caminhos, mas, é, é muito fácil, você, lá tudo é mais fácil, então, você tem que saber o que você quer, ou você quer ir para trabalhar, ou você quer ir para ser alguém, ou você quer ir só para curtir a vida, então, eu escolhi para ser alguém. Sim, e ele já participou de diversos comerciais, inclusive, gente, ele protagonizou cenas quentes, aí, com a cantora peruana, a Tefi, conta para a gente, assim, como foi essa seleção, que ocorreu, em que você foi escolhido, para ser, assim, um dos personagens, principais, ali, do clipe dela, uma música fria. Ali, eu conheci, no Peru mesmo, eu tentei, eu fiz uma participação, numa série, pequena, e eu conheci o produtor, e a gente virou muito amigo, e, como eu fui para a Holanda, e ela estava na Espanha, ele me mandou uma mensagem, lá, eu sou chamado de Tyson, ah, Tyson, onde você está? O que você está fazendo? Ah, eu estou aqui na Holanda, eu estou com um trabalho aqui, me mandaram para cá, e, na outra semana, eu estou livre, ele, ah, vem para a Espanha, vem para a Espanha, que vai ter uma gravação aqui, e eu peço a liberação, a sua agência, para você vir aqui, e aí foi, ocorreu a liberação, eu fui, sentei, tinha mais de 100 pessoas, de todo lado, ucraniano, espanhol, britânico, outros brasileiros também, e eu sentei, estava com o cabelo meio platinado, eu sentei no sofá, e foi quando ela entrou, quando ela entrou, eu, se não me lembro, eu estava até conversando com minha mãe, pelo WhatsApp, ela entrou e me olhou, sentado, e falou, esse menino aí, eu quero no meu clipe, legal, esse menino aí, eu quero no clipe, eu quero no clipe, e o cara foi, o produtor que eu conheci, falou, você pode ir, você está liberado, e a gente vai marcar o dia das gravações, eu falei, ok, aí foi, passou duas semanas, marcou o dia da gravação, a gente chegou para gravar, ela pegou e falou, você, eu quero você do meu lado, o tempo todo, aí foi, eu fiquei o tempo todo, inclusive, a gente vai mostrar, umas cenas aqui do clipe, que ele protagonizou, e assim, a gente vê, a sua interação com a Tefi, como que foi, assim, ela é conhecida como Anitta, em outros países, como se fosse Anitta, por causa da personalidade, do jeito de cantar e dançar, como que foi, assim, estar ao lado de alguém, no caso, ela muito famosa, você, como que foi essa recepção, assim, ela pediu para você ficar do lado, mas como que foi essa interação, porque surgiu uma química ali, entre vocês, não digo química, gente, conseguiu-se intenções, mas uma química mesmo, vocês não se conheciam, mas interagiram muito bem durante o clipe. É, quando ela, eu fiquei, ela me viu um pouco nervoso, ela falou, você pode ficar tranquilo, e ser profissional, seja profissional, que vai ser tudo natural, vai sair tudo natural, e foi o que ocorreu, eu trabalhei, como um profissional, eu fiquei do lado dela o tempo todo, até também gostei muito, de ficar ali, aparecendo o tempo todo, foi um reconhecimento para mim também, na Espanha, até agora, em agosto, eu volto para lá, fico de 12 a 21 de agosto, na Espanha, trabalhando, até foi o clipe que me ajudou a esse trabalho. Sim, inclusive, o clipe já soma mais de 3 milhões de visualizações, então, para o mercado da moda que você trabalha, é uma grande referência também, Lá na Espanha, eu uso esse clipe como referência, como referência, ah, eu conheço a Tef, eu conheço a Tef, eu saí no clipe da Tef, e foi o que eu te falei, abriu muitas portas para mim na Espanha. E assim, você já espera fazer um novo trabalho como esse, já tem uma proposta assim, para fazer algum trabalho muito parecido com esse, ou não? Como estão as propostas para você nesse momento? Nesse momento, a gente teve uma proposta para ir para a Ásia, teve uma proposta para ir para a Ásia, só que os meus olhos para a Ásia, assim, eu não sou encantado pela Ásia. A gente vai ficar, vamos ficar na Europa, temos trabalho agora na Alemanha, dia 23 a 26 eu fico na Alemanha, da Alemanha eu vou para casa, Suécia, da Suécia a gente vai para a Espanha, e aí a gente vai ver se a gente vem para o Peru, para destilar Fashion Week de verão. Sim, o que ocorre em outubro, né? E como está sendo essa sua fase na Suécia? Você saiu de cordeiro, foi para a Suécia, você disse que é um país assim que você amou, você gostou muito de estar lá. A Suécia foi um país que eu fui para visita, até como eu te falei, o meu visto de trabalho no Londres não saiu, e eu me optaram em me enviar para a Suécia. só que eu fui para a casa de uma amiga produtora que é uma das donas da agência em Londres. E eu fui para lá, conheci outras agências, gostaram de mim lá e eu me encantei pelo país. que a gente tem, não é o segundo melhor país da economia, né? É um país muito bom, é um país caro, mas para viver é maravilhoso. Maravilhoso. E aqui no Brasil você me disse que já fotografou para algumas marcas, inclusive a Natura, e agora você vai para o Rio e vai fotografar também para outra marca super famosa de jeans, a taco. Como está sendo essa fase de pré-produção? Você está se preparando? Vão ter outros nomes também conhecidos que vão fotografar no mesmo dia que você? É, eu fui convidado agora para a taco, estou me preparando sim, preciso ganhar um pouco de peso, até dia 21 eu preciso ganhar uns pezinhos, e vou fotografar junto com o Gustavo Nunes, ele é da Multishow, não sei, eu acho que ele é comediante. Sim. Fui convidado para fazer um trabalho junto com ele e eu estou bem animado. E você vem para o Brasil e esses trabalhos acontecem para você, como que é para você? Por exemplo, lá fora você já tem um mercado estabelecido para você, mas aqui no Brasil é um passo de cada vez para você, porque aqui você não é tão reconhecido como em outros países que você venha trabalhando durante esse tempo. Não, é mais pelo Instagram. Tem muita gente que vê nosso Instagram, que acompanha nosso Instagram aqui do Brasil, até produtores, outras agências, e pergunta, eu coloco lá, estou malhando no interior. aqui no interior aí, perguntar, você está no Rio ainda? Eu estou, você quer um trabalho? A gente tem um trabalho para você, você quer participar? É onde eu busco sempre fazer um trabalho aqui, sempre busco, sempre falo, até antes de vir mesmo eu falo dos produtores, estou indo para o Brasil, se tiver algum trabalho, se precisar de mim, eu estou à disposição, e sempre vou me dispondo para eles a me chamar para o trabalho. Você está sozinho lá fora, sua família está aqui em Cordeiro. E como é para sua família estar longe de você, e ao mesmo tempo sabendo que você está ajudando também a sua família, você está em um caminho que você escolheu? Então, eu tenho uma filha que vai fazer cinco anos agora, ela estuda no CELC e ela gosta muito de maquiagem, essas coisas. Sempre que eu vou lá no CELC, ou buscar ou levar ela, ela fala para as amiguinhas, ó, meu pai mora na Europa, meu pai mora. Então, para ela, eu vejo que é um sonho sendo realizado, ela se encanta. Para minha mãe, minha mãe é um pouco medrosa. Minha mãe é uma medrosa. Eu fiz um convite agora para ela ir embora comigo, e ela não larga o Cordeiro por nada. A minha irmã também, que ela usa o curso dela como... Sim, uma desculpa. Uma desculpa para não ir. E aí, eu tenho, como eu sou daqui do interior, a gente gosta muito de animar, eu tenho uma gata lá, eu tenho uma gatinha, que ela me faz uma companhia bem legal. Imagino. Então, Cateson, esse é o programa Personalidades. Nosso intuito é mostrar as personalidades aqui da região. Você não poderia ficar de fora, já que você já está se programando aí para viver nessa ponte aérea, que você fica em Suécia, Londres, França. E a gente deseja muito sucesso para você, que venham novos trabalhos, de tão importante, de tamanha importância, como os que você já fez no Peru, em Londres, na Espanha também, que possam surgir novos clipes e que você possa viajar mundo afora fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é modelar, que é fotografar, estar participando, como você mesmo já falou, de série, de clipes. Isso é muito importante. A gente espera que você possa deslanchar ainda mais nossa carreira. Eu agradeço, agradeço a oportunidade. O convite foi bem legal. Muito obrigado. E também desejo o melhor para você, para o canal, para todos. Muito obrigada. Se você quiser conferir mais essa entrevista, vai aparecer aqui no visor. É só acessar a minha coluna no Serra News, é serranews.com.br essa entrevista que tem muito mais esperando por vocês lá. Esse é o nosso programa Personalidade, direto aqui do Emporo Serra Viva em Cordeiro. E a gente fecha esse programa da melhor forma possível com as imagens do Cateson Nunes nas passarelas internacionais. Eu fico por aqui. Tchau, tchau para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mala, mala, prefiro ser la mala, mala, mala No voy a llorar por alguien que no me merezca Aunque digan que soy mala porque enamorarme simplemente cuesta Ahora me he vuelto fria, como la noche Sólo has hecho companhia, que no suplique Que se marcha el otro día, de la vida a mí Ahora me he vuelto fria, como la noche Sólo has hecho companhia, que no suplique Que se marcha el otro día, de la vida a mí Mala, 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 mala Tefi, la imparable Mala, mala, mala Esto lo hizo la criatura, bebé, Nacho Mala, 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 mala Con Richie Peña Mala, mala, mala Mala, 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 mala